Música Os deputados que compõem a Comissão de Finanças aprovaram proposta de autoria da deputada Marlene Fengler que autoriza a aplicação de recursos do Fundo Social para o pagamento da remuneração de conselheiros tutelares. O projeto de lei que na verdade cria a possibilidade de utilizar os recursos do Fundo de Assistência Social para o pagamento dos conselheiros tutelares. O ECA estabeleceu que os municípios devem criar os conselhos tutelares e as prefeituras pagarem os salários desses conselheiros tutelares. Mas a grande maioria dos municípios tem problemas com o cofinanciamento dessas ou o pagamento do salário dos conselheiros tutelares. Então essa é uma forma de permitir que através do fundo ou dos recursos do Fundo de Assistência Social os municípios possam fazer esse cofinanciamento. O projeto que institui a política estadual de incentivo ao desenvolvimento da cadeia produtiva do bambu em Santa Catarina também foi admitido durante a reunião da Comissão de Finanças. Outra proposta analisada pelos deputados trata dos procedimentos para a construção ou reforma de quadras esportivas e estruturas de salas modulares nas escolas da rede pública de ensino. Muito ontem. Muito ontem. Muito ontem.